Olá pessoal, tudo de sequência é a videoaula. Nesta videoaula vamos estar falando sobre posição, escala e rotação. Praticamente esses três tipos são o que iremos utilizar muitas e muitas vezes ao longo do decorrer do curso para projetos pequenos, para projetos curtos, para projetos longos, ou seja, mais complexos. São fundamentais vocês terem conhecimento de posição, escala e rotação. Vamos lá então pessoal. Como eu havia comentado na aula passada, junto a esse quadradinho que aparece aqui onde você pode ver as posições das janelas, existem praticamente mais três ícones aqui ao lado. Um deles com essa coisinha aqui é o ícone de movimento, posição, o pan, tá? Que vocês clicando com o botão esquerdo em cima do mouse, vocês movimentam para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Isso aqui é o movimento de posição, certo pessoal? Nesse outro que tem aqui do lado, é o zoom, com essa setinha aqui apontada para baixo. Você pode fazer movimento de aproximação, de afastamento, clicando com o botão esquerdo, certo pessoal? E o botão de rotação, que é esse ciclo com uma faixinha cruzada aqui. Você clica nele e vai fazer a rotação 360 graus, ou 180, ou 45, ou 90, como você quiser, certo? Então, esses três ícones que você está vendo aqui, são fundamentais para que você possa desenvolver os projetos. Complementando algumas coisinhas mais da viewport, quando você, por exemplo, está rotacionando, ou posicionando, você perde praticamente a posição do objeto aqui, você quer voltar e não sabe como, tá? Fica até meio complicado, você está tentando achar onde é que ele estava, então você vem, praticamente, aqui onde está escrito view, frame, default, que ele vai posicionar novamente onde ele estava inicialmente. Certo, isso aqui é uma dica bem legal, para que você, quando você está perdido no viewport aqui, e não sabe onde é que está se situando, você pode voltar praticamente ao estágio inicial, tá? Eu vou falar também mais para frente sobre atalho, mas só para complementar aqui, já que estamos falando desses três tipos de posições aqui. Quando você clica no viewport aqui, quando você clica no 1 e segura o mouse, ele faz o movimento do pano, esquerda, direita, para cima e para baixo. A tecla 2 é o zoom, certo? E a tecla 3 é a rotação. As teclas de atalho são muito importantes para quando você está desenvolvendo um projeto muito grande, e toda hora que ficar clicando em cima dos ícones aqui, e das seleções dos menus, fica até um pouco maçã de cansativo. Eu, particularmente, prefiro clicar em cima dos ícones aqui, mas por comodidade minha mesmo, mas muita gente prefere estar colocando as teclas de atalho, pessoal, para poder estar ajudando. Certo, pessoal, turma? Complementando aqui um pouco também, do objeto, temos aqui também, movimento, escala e rotação, tá? É um pouco diferente desse tipo aqui, aqui você está mexendo com o objeto. Então, movimento é aquele negócio que a gente viu. X, Y e Z. Certo? X, você movimenta para a esquerda e para a direita, positivo para cá, negativo para cá. O Y, positivo para cima, negativo para baixo. E o Z, profundidade, para frente, positivo, para baixo, negativo. Certo? Isso é muito importante ter esse tipo de noção. E aqui o ponto 0, 0, 0. Escala, é quando você quer aumentar ou diminuir o objeto. Certo? Aqui você não está aumentando ou diminuindo na viewport, e sim o objeto. Tá? Você pode estar aumentando de vários tipos, de acordo com o que você achar melhor. E a rotação do objeto. Rotacionar um ponto, 360 graus também. Ou seja, nesse eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Certo? Então, lembrando, essa setinha aqui para movimentação, essa aqui para escala, e aqui para rotação. Esse outro X aqui, ele vai mostrar qual foi a última ferramenta que eu usei, que foi a rotação. Certo? E a medida que você vai clicando uma outra aqui, por exemplo, vou clicar novamente na escala. Então, a última ferramenta que eu mexi, foi a escala. Certo? Isso para vocês saberem aonde estava a última posição, o último movimento que vocês fizeram do objeto. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Acho que não. Então, é praticamente isso. Escala, tá? Do objeto, escala da viewport. A rotação, tá? Então, aqui é uma coisa, tá? Turma, aqui é outra, tá? Não confundir. Então, praticamente, é isso aqui, tá pessoal? Até a próxima.